Eu vim aqui ver o carro que o Nilson tá fazendo O Nilson ficou muito massa Tá acabando a bateria E olha que interessante o amortecedor, Nilson Massa, né? Pô, o Nilson ficou show de bola, hein? Eu não imaginava que ia ficasse legal Aqui, agora pode ver os quatro amortecedores da frente Aqui, aqui saiu o pinhão ali E aqui embaixo a caixa Aqui é a caixa, aqui vai o pinhão aqui Aqui tem um enrolamento aqui dentro Aqui é o mancal que eu fiz, um enrolamento Você viu tudo o que fiz essa peça Que interessante, a caixa vai trabalhar aberta Aqui vem depois uma tampa Que legal isso aqui Falta o desamorcedor da frente, eu arranquei pra botar a lata lá Meu Deus, cara Que realmente eu fiquei de bobeira agora Eu não imaginava que ia ficar tão bonito assim, cara Ficou Olha o tamanho dele, que bonitinho Com essas rodinhas Tá filmando, vai botar no Com essas rodas de carro, que engraçadinho que ficou Deu encorpadinho, né? Roda 14, sim Deu encorpadinho, né? Graças, graças, cara Tá matando o tempo, né? É bom, né? Acostumado de mexer nessas coisas, chegar em casa não tem nada pra fazer, Deus livre No caso aqui, ó Primeira, segunda, terceira, quarta E essa peça aqui, olha que massa Não, sinceramente E a embreagem, freio, acelerador Eu não imaginava que ia ficar assim tão perfeito, cara Ah, imaginava outra coisa, cara E eu vi as fotos assim, ó Ele tá fazendo de fibra O tanque de combustível vai ficar aqui atrás? Aqui Vai ficar aí em cima Ficou bonio, sinceramente, cara Engraçado, se tu botasse tudo, peça de carro Aí é o agregado chevette Ali é a caixa do Passat Mas é dianteiro isso aqui, é dianteiro? Ah, nunca vi isso aí no chevette Assim Com isso ficou muito interessante, cara Porra, que bacana Ela ficou muito legal E ela, se sabe que ela fica com isso lá Já disse Obrigada.